E ó, e tá fazendo tanto sucesso que essa modalidade chegou aqui no nosso interior. E é lógico, né, que o nosso repórter Daniel foi até lá pra tentar jogar. Vamos ver se ele conseguiu. Ping-pong com os pés. Esse é o jeito mais resumido de explicar o futmesa. O esporte é novo e foi visto sendo jogado por atletas profissionais, como treino ou aquecimento. O futmesa é uma mistura de ping-pong com futebol. Ele segue algumas regras do ping-pong e é jogado com uma bola de futebol e a mesa. A gente, por acaso, conheceu pela internet, a gente improvisava uma mesinha pra poder jogar. A gente via o pessoal, os jogadores jogando isso na concentração do futebol, antes do futebol. E a gente achava que o lá fantástico. Quando a gente descobriu o que tinha aqui em Rio Preto, a gente falou, opa, agora é diversão na certa. Ezequiel garante que é um esporte fácil e qualquer um pode jogar. Pode usar cabeça, joelho, pé, não pode a mão. E as regras seguem o padrão do ping-pong. A única diferença é que pode dar três toques na bola como uma partida de vôlei. Apesar do jogador não sair muito do lugar, é um esporte que cansa bastante. Puxa, cansa muito. Cansa muito, porque não para. Você pode ver ali, você não para um minuto, né? Cansa bastante, a gente pode ver aqui, ó. Tá faltando gás pra falar aqui com vocês aqui. Cansar, cansa muito. Apesar de não aparentar, é parado, na mesa e tal, mas cansa as pernas, sua bastante. É uma boa prática de exercício. Bora jogar uma partida ali pra gente ver se você consegue jogar. Bom, pessoal, vocês viram, né? Eu fui desafiado e eu aceito o desafio. Tô aqui pra jogar o futmesa. Vamos ver o que que sai. Olha, tentar eu tentei, viu? Mas era a cada bola fora. Talvez fosse melhor eu não ter topado esse desafio. Valeu então, Ezequiel. Olha, gente. Cansa mais do que parece, viu? Mas é super divertido. Eu aprovo. Pode vir conferir como que é o futmesa. Tchau. 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 Tchau.